Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A justiça será mais dura Como um cão do inferno, voraz a cada presa O fardo que carrego, será minha certeza O motoqueiro fantasma, em busca de vingança Contra os que merecem, farei o mar de uma dança Domínio total do fogo do inferno moldado pelas minhas mãos Olhe nos meus olhos e sinto pecado pra você, não há redenção Minha face vazia vai atormentar seu último suspiro sem sorte Primeira e última vez que irá testemunhar o semblante da morte As chamas queimam a pele demonstrando puro osso A fisionomia humana some de todo o meu rosto Não há marcas, não há dor Minha expressão sombria igual meus atos condiz As mãos moldam um instrumento, combustível vem do inferno A noite é minha aliada, minha vontade e o meu servo Um rastro de chamas marcar cada lugar que passo Com pneus feitos de lava e chamar as vindas do aço Um legado, uma força, uma incrível maldição Vou usar pra destruir a causa da minha solidão Deixei afeto em troca de servir a escuridão Larguei amigos e família em busca de uma missão Vou vingar o meu passado, me fisto, vou destruir Arrancar a culpa de matar meu pai pra te servir Um anjo corrompido que você não merece ter Um cavaleiro de satã, mas eu não vou te obedecer Olhe nos meus olhos, sinta seus pecados Um mal vou usar pro bem, mesmo amaldiçoado Entendo o sofrimento, a dor que causou será sua Pelas correntes do inferno, a justiça será mais dura Como um cão do inferno, moraça cada presa O fardo que carrego, será minha certeza Como um toqueiro fantasma, em busca de vingança Contra os que merecem Olhe nos meus olhos, sinta seus pecados Um mal vou usar pro bem, mesmo amaldiçoado Entendo o sofrimento, a dor que causou será sua Pelas correntes do inferno, a justiça será mais dura Como um cão do inferno, moraça cada presa O fardo que carrego, será minha certeza Como um toqueiro fantasma, em busca de vingança Contra os que merecem Parei o mar de matança Com a morte de meu sangue surge a nossa salvação Criada a parte dela, a barreira da proteção O tempo tem passado, os humanos tem mudado Com veneno implantado, o bloqueio é quebrado Em forma dourada, trazendo destruição Ouro de coque, semida se torna sua aparição Nada tem efeito, mas o fim já foi traçado Com o lançar da minha espada, você vai ser destroçado Destruir ou ajudar, qual é o caminho que nasci para trilhar Filho de um deus antigo, em meio a mitologia Movendo águas do mar, o garoto da profecia No meio do confronto, uma nova aparição Guiado por um tridente, se titula meu irmão Força extraordinária, capaz de parar um touro Surge Tyson, o ciclope a prova de fogo O velocino de ouro se torna uma opção Sinto que é meu destino completar essa missão Parecia tudo perdido e Poseidon veio ajudar Surgindo dentre as águas um hipocampo do mar Cercado e aprisionado em grades da rendição Imenso é meu poder com a minha concentração Desperto a fúria das ondas, controlo a hidrosfera H2O manipulado pro início da nova era A água entra em ebulição Uma barreira é formada com o erguer da minha mão Tente me enfrentar e sinta a fúria do mar Vai aperante minha presença, comece a se afogar Arbatanas na superfície, aparência de tubarão Caribe, desconta pra fazer a digestão Aceito o desafio, mas eu não me amedronto Mesmo que precise enfrentar o mar de montes Vossa onda do macieque eu trago a tsunami Na potência da correnteza inimigo meu nome clame Forster, forster, minha lâmina se fará Tenho a força de um oceano, sou filho do deus do mar Vossa onda, onda do macieque eu trago a tsunami Na potência da correnteza inimigo meu nome clame Forster, forster, minha lâmina se fará Tenho a força de um oceano, sou filho do deus do mar Com a força que emana do corpo agora eu tenho toda a certeza Mais forte na terra, mais forte na água No mar estou beirando você é minha presa Não é inimigo pra lutar comigo Filho dos antigos eu tenho o dom Que move as águas, controla o mar A metade da força é de força e dom Eu tenho certeza que o meu tridente perpura Aqueles que me chocou Em meio a perigo com meus amigos Se for inimigo eu trago a dor A cada missão que é dada eu luto Pois tenho uma força pra todo salvar Em meio as ondas quebrando barreiras Se renda perante o filho do mar Eu dou confiança pois sou confiante Pois vejo a bondade acima de tudo Seguro com força e movo o bote Controle os ventos dos cantos do mundo O mundo é vasto, cheio de perigos Existem aqueles que buscam maldade Vou eliminar todo o mal que existe Mostrando a força de uma tempestade Mas eu vejo muita matança Luke está cego pela sede de vingança Busca ressurreição, trazendo Cronos a vida Completo em maldição, a esperança está perdida Nas profundezas do tártaro Usando o velocino revive os seus pedaços Tudo está acabado, Cronos foi reerguido Não tem mais o que fazer, todos vão ser destruídos Tyson se sacrificou Eu nunca o chamei de irmão A profecia estava certa Eu trouxe a destruição Mas esse não é o fim Eu quero a salvação Meu destino vou reescrever Nem que seja um titã Não vai poder me parar Com o brilho da minha espada Vou com o brilho do meu TV Hoje é o dia Que a lâmina maldita sem parar Quando a onda do mar se ergue Eu trago a tsunami Na potência da correnteza Inimigo, meu nome clame Forster Minha lâmina sem parar Tenho a força de um oceano Sou filho do Deus do mar Quando a onda do mar se ergue Eu trago a tsunami Na potência da correnteza Inimigo, meu nome clame Forster Minha lâmina sem parar Tenho a força de um oceano Sou filho do Deus do mar Até um outro dia Amém Amém Tchau, tchau.